Agora a gente muda de esporte para falar de ginástica artística. Ontem as meninas do Brasil testaram pela primeira vez a Arena Olímpica. Foi um show de precisão e passes perfeitos. Sem falar, é claro, no espetáculo de cores e dança na abertura do ginásio. No solo onde as ginastas voam, bailarinos acrobatas deslizam sobre uma espécie de tela gigante, onde são projetadas imagens de animais e de florestas do Brasil. Em Olimpíadas, até os testes são grandiosos. No dipódio, também. Ginastas de 50 países, incluindo as favoritíssimas americanas, se apresentaram nesta quinta-feira na Arena, num dia reservado para corrigir erros e impressionar os árbitros. Diferente do masculino, na ginástica feminina, as meninas competem na Arena em apenas quatro aparelhos. E se para eles a fama de mais temido fica com as argolas, para elas é a trave. Mesmo para aquelas mais experientes, esse caminho estreitinho pode ser traiçoeiro. Mas a trilha arriscada, de apenas 10 centímetros de largura, não intimida veteranas como Daniela Hipólito, que parte para a quinta Olimpíada. A quinta é diferente, a gente está em casa. Na trave. Sobre a mesa. Nas assimétricas. Flavinha Saraiva, que era um bebê quando Danieli se preparava para a Primeira Olimpíada, virou especialista em encher de graça a arena e espalhar simpatia por um solo onde nascem medalhas.